Salve salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do Alisson Souza Motovlog Vamos embora Já chega de junto deixando o like pra fortalecer Beleza, quinta-feira aqui em Itapema Tô indo aqui buscar minha esposa no trabalho Mas é isso aí galera Clima muito gostoso aqui tá Friozinho, razoável Se aproximando das 5 horas Friozinho Friozinho Amém. Amém. Galera. A gente já estamos se aproximando aí, galera, dos 200 inscritos, hein? Show de bola, hein? Então, rapaziada, teve um videozinho aí que foi... O pessoal curtiu muito alguns dos inscritos aí e outros que não eram inscritos, que ficaram inscritos. Se inscreveram no canal, galera. Do vídeo que eu tava explicando aí na questão da embrenagem para... Pessoas que estão começando a pilotar a moto, tá ligado? E a galera gostou demais, velho. Então... Em breve aí eu tô fazendo outro videozinho aí, melhor... Um segundo passo aí... Já como ter equilíbrio... Se der amanhã ou depois de amanhã, no sábado mesmo... Eu vou estar fazendo esse video aí, beleza? Pra ajudar algumas pessoas aí que estão... Com dificuldade... Olha lá... Show... Mas é, rapaziada, é isso aí... Em breve eu vou estar fazendo um video aí... Da... Pra galera aí, beleza? Segundo passo aí do... Deixa eu ver... Segundo passo aí do... Pessoal que tá iniciando de moto tudo, né? Seria bem legal... Questão de equilíbrio, essas coisas... E explicar de novo da embrenagem... Vai ser show de bola... Vou dar uma pausa aqui e volto já com vocês... Voltamos, rapaziada... Então, como eu tava falando no video, né? Que o pessoal gostou bastante daquele videozinho lá das dicas... Pra iniciantes que tão andando de moto... Então, eu irei fazer um video desses aí, né? Irei fazer mais um explicando... Só que dessa vez, será... Seria um video mais... Desenvolvido um pouco, né? Mas bem explicado também... Onde fica, amor? Onde é, amor? Não tem como não ir lá... Por que? Por que nós já estamos nesse roteiro A nossa rota já é essa É isso aí rapaziada Vai deixando o like aí pra fortalecer Beleza É apenas um videozinho aí Da nossa rotina aí Só pra não deixar vocês sem conteúdo Tá ligado Aqui o bagulho é meio louco Da essa fila de carro aqui Já tranca tudo Védio da Santana Beleza rapaziada Já vou encerrando o video por aqui Fechou Deus abençoe todos nós aí Com muita paz e saúde Boa sexta-feira pra todos vocês aí Que esse final de semana seja abençoado pra cada um E até o próximo video Se inscreva aí, fortalece Nós tamo junto É nóis Valeu